Primeiro eu quero criticar o título desse programa porque eu falo na frente mesmo é o seguinte eu entendo a gente usa pessoas que não acreditam na ciência porque é o jeito que todo mundo entende mas se parar pra pensar só de falar isso a gente está diminuindo a ciência e colocando como se fosse uma questão de crença e não é duvidar da ciência é como duvidar da existência de um martelo, é como duvidar da existência do mar então não faz sentido você dizer que a pessoa acredita quando a pessoa segue a ciência, não é que ela acredita na ciência é que ela respeita a realidade é que ela entende o mínimo de ciência porque pra você seguir a ciência não tem que entender tanto assim você não tem que ir lá nos meandros da coisa tanto que a gente usa a ciência o tempo todo então não é que a pessoa não acredita é que a pessoa não entende pra perceber que a ciência você deve aceitar e a ciência não é opinião a ciência é um método então acreditar na ciência não é acreditar na opinião dos cientistas é acreditar que o método científico acaba levando as respostas mesmo que com muitos percalços no caminho e aí Nandinha eu tava escrevendo o meu cartaz ai pô que sacanagem eu ia falar aplausos aplausos eu concordo eu concordo muito com o Cícero já começamos já comecei puxando o saco já começou estranho não é papel não é o preto acreditar ou não sabe é aquela coisa como assim vai acreditar tem evoluções olha o que o mundo já tá pleno 2020 a gente tá discutindo se a terra é ponta Oi se a terra é plana ai venzinha ali ah em pleno 2020 a gente tá discutindo se as pessoas vão tomar a vacina frente a uma pandemia que já matou só nesse país números reduzidos 220 mil pessoas no mundo é até difícil é até difícil entender né o ponto é assim é isso ciência não é não é Papai Noel pra tu acreditar ou não sabe ciência é um fato da evolução da vida da evolução dos nossos costumes da evolução dos nossos da forma como a gente se comunica da forma como a gente interage entre nós é a gente vive hoje a nossa expectativa de vida hoje é quatro vezes a expectativa de vida três vezes a expectativa de vida de alguns mil anos atrás porque tu teve uma evolução da ciência e o Cícero fez um exemplo bom não acreditar no martelo a criação do martelo é uma ciência né então assim é realmente toda razão eu acho que a gente vive numa época eu 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 mantenho o título eu acho que faz sentido a colocação de acreditar entendo o Cícero quando ele fala que não é que acredita na ciência é no processo científico que levou a construção do martelo ou a descoberta sei lá da luz eu entendo mas a maioria das pessoas é ou não crédula para algumas coisas ela é crédula às vezes para a religião né e ela muitas vezes não é crédula com relação por exemplo a ida do homem à lua então ele não acredita então é uma questão de crença eu não tenho certeza na verdade pode ser feito no estúdio né aconteceu eu corps ela eu 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 2 eu 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 Obrigado.